Música Protocolos, solicitações de atendimento e até mesmo processos de comunicação interna poderão ser acompanhados em tempo real pelo site do CREA Minas. Tudo graças ao novo sistema de gestão do atendimento. Uma ferramenta que foi implementada pelo CREA que vai possibilitar a gente poder mapear todos os serviços demandados desde a sua origem na hora da entrada, tanto via correio, via presencial, via e-mail, até o final e a conclusão desse serviço, possibilitando uma agilidade na entrega e no processamento do serviço realizado. O sistema tem como base um software norte-americano, utilizado por várias companhias no mundo todo. Uma das grandes vantagens que eu vejo nesse sistema é a possibilidade do nosso cliente poder se interagir com o andamento desse processo. Através de pesquisa, num link dentro do nosso site, ele vai poder pesquisar e saber em que fase que está o seu serviço, com isso ele tendo uma perspectiva de quando vai estar concluído. O outro ponto que eu acho importante é que todo serviço concluído ou etapas importantes do processo, essa pessoa, esse cliente, ele vai ser informado via e-mail de como que está o processo. Então ele tem as duas fontes de consulta. A consulta que ele pode fazer via site, de acordo com a sua solicitação, mas automaticamente ele também vai estar sendo comunicado. Ou da conclusão de uma certidão, ou de uma chegada de uma carteira para ele poder estar fazendo a retirada, ou um convite para que ele venha para fazer a identificação, coleta de imagens para a emissão de uma carteira. O Sistema de Gestão de Atendimento, o SGA, como é conhecido aqui no CREA Minas, foi testado desde julho de 2013 nas regionais BH e Metropolitana. A previsão agora é que ele seja implantado em todo o estado até o final do ano. A nova ferramenta foi apresentada durante a sétima reunião de diretores na sede do CREA. A intenção é oferecer um serviço mais ágil e confiável, atendendo com cada vez mais excelência os profissionais e a sociedade. Durante a demonstração, os participantes puderam compreender melhor o sistema, que também disponibiliza os relatórios gerenciais. Este sim, apenas para os gestores. Com os relatórios que serão gerados, terão controle e terão também uma avaliação dos atendentes e todos os funcionários do CREA para o nosso programa de avaliação dos funcionários. De acordo com a Superintendente de Gestão e Controle, o desenvolvimento contínuo de tecnologias com simplificação de procedimentos é um dos temas estratégicos da gestão 2012-2014 do CREA Minas. Ele impacta em quatro objetivos estratégicos no nosso mapa, que são o desenvolvimento de planos de capacitação e desenvolvimento profissional e valorização dos nossos profissionais. O emprego de tecnologia de ponta, ele é uma ferramenta hoje desenvolvida com base na computação em nuvem. Impacta no próprio objetivo estratégico de modernizar o atendimento do CREA e finalmente no objetivo estratégico de alcançarmos a excelência na gestão. Para o vice-presidente no exercício da presidência do CREA Minas, Aurélio José Lara, a ferramenta chega em um bom momento. Nós teremos um acompanhamento de todo esse sistema do atendimento interno e poderemos programar, fazer a gestão programada, planejada ao longo do ano para que o CREA possa melhorar ainda mais o atendimento.